Estava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar, tentando coisas de amor A minha gente sofrida me explodiu-se de a dor Pra ver a banda passar, tentando coisas de amor O homem sério que contava dinheiro parou O paroleiro que contava vantagem parou A namorada que contava as estrelas parou Pra ver o fim da passagem A moça triste que vivia calada sorriu A rosa triste que vivia fechada se abriu E a menina hada toda se assanhou Pra ver a banda passar, tentando coisas de amor Estava à toa na vida, meu amor me chamou Pra ver a banda passar, tentando coisas de amor O velho fraco se esqueceu do cansaço e pensou Que ainda era moço pra sair no terraço e dançou A moça feia debruçou na janela, pensando que a banda tocava pra ela A marcha alegre se espalhou na avenida, insistiu A lua cheia que vivia escondida surgiu Minha cidade toda se enfeitou Pra ver a banda passar, cantando coisas de amor Mas para meu desencanto, o que era doce acabou O mundo tomou-se no lugar, depois que a banda passou E cada qual no seu campo Nunca deixou o mundo. E para o sacral, o sacral da cabeça, o que é 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 o que é? E para o sacral, o sacral da cabeça, o que é 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 o Olhando os pés no pescador, no caíbe Copa é tebe batizou, sai, chama e nasceu Ouvindo o campo da sereia, vendo o cheiro Repetindo a cocheia, lá vem Gabriela Vigilas e postas, olhando as notas Vem dar uma voz em que o conflito Parece o correla, puxão de alfazeira Não pega a morena, querendo o que diz A Bahia tem a carajé Vem hoje em pé, de bala na beira A Bahia tem o salvador, venho pelo E dias de feira, a Bahia tem a carajé Vem hoje em pé, de bala na beira A Bahia tem o salvador, venho pelo E dias de feira Vem hoje em pé, de bala na beira 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 Vem hoje em pé, de bala na beira